É meu caro internauta, se prepara porque o inverno está chegando e tempos difíceis estão aí. Como se não bastasse esse momento de quarentena, como se não bastasse esse medo que a gente está tendo do severo que está se espalhando pelo Brasil e pelo mundo, como se não bastasse toda essa questão de medo econômico que a gente está tendo do futuro, agora a gente vai ter que se preocupar com outras coisas, que é a nossa internet. Agora que está todo mundo em casa, é claro que está todo mundo correndo para Netflix, para Facebook, para um YouTube, para um videogame, para tentar se entreter e fazer o tempo passar mais rápido. Mas acredite, devido a todo mundo estar fazendo isso, as empresas estão tendo que tomar atitudes para tentar manter as redes com mais segurança, com mais estabilidade e se prepare, porque a velocidade da sua internet e da qualidade do seu serviço online vai decair. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora eu acho que vamos ensinar para vocês essas notícias que é oficial. Grandes serviços como a Netflix, o YouTube, o PlayStation e mesmo o país inteiro estão começando a cortar a velocidade de download e qualidade de seus serviços para poder manter os serviços rolando em tempo integral. Com certeza é um momento complicado e acaba se tornando ações necessárias para garantir o funcionamento da internet em todos os países, não é mesmo? Eu também estava percebendo já há alguns dias que o YouTube está meio tenso, quando você vai dar play em um vídeo ele buga às vezes, sabe? Então está bem complicado, acho que a demanda está gigantesca. Quando o governo, quando os países têm que tomar medidas drásticas para redução assim, a gente percebe que o negócio está tenso mesmo, né? Claro que não tem nada a ver com aquela questão de diminuição, lembra que tinha a galera querendo diminuir, botar limite na internet? Não tem nada a ver com isso, né? É só uma questão temporária mesmo, mas a gente vai debater com você sobre isso hoje. Exato, temporária e até necessária dependendo das circunstâncias. Você vai entender tudo o que está acontecendo, mas antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia ou outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E como eu falei, galera, está todo mundo em isolamento social, está todo mundo em quarentena, todo mundo quietinho em casa. E a galera em casa vai assistir uma Netflix, vai jogar um videogame, vai aproveitar para ver um YouTube. E o problema da internet é, como vocês sabem, ela é uma questão também de demanda e também de quanto que ela pode suportar. Você bem sabe que quando você está aí mexendo no seu Wi-Fi e decide que a sua mãe, seu pai, seu avô, sua irmã, sua tia e o seu vizinho que está roubando seu Wi-Fi decidem todos assistirem um vídeo no YouTube ou baixarem um filme na Netflix ou então, sei lá, ficar jogando alguma coisa online. Você é claro que percebe que a sua internet começa a ficar mais ruim. Isso porque, como eu falei, a sua rede só consegue sustentar um certo número de dados por segundo, um certo número de dados por minuto. E, cara, isso acontece de uma maneira global. Por toda a sua cidade, por todo o país, a internet é numerada, a internet é finita. E o que está acontecendo é que, como todo mundo está utilizando a internet por demais nas últimas semanas, nos últimos dias, é claro que agora está começando a surgir grandes preocupações de sobrecarga, sobrecarga de uso. Com todo mundo consumindo a internet, eles estão com medo de que os servidores, de que a internet em seus cabos vão ficar sobrecarregados, o sistema pode cair, pode sofrer algum problema e isso pode acarretar problemas para, por exemplo, quem realmente precisa disso o tempo todo, como serviços de saúde, serviços de comunicação e outras coisas essenciais para o nosso dia a dia. E é devido a essa situação para garantir a estabilidade das redes de internet pelo Brasil e pelo mundo que agora está sendo oficializado que empresas como a Netflix, o YouTube e o Facebook vão reduzir a qualidade dos seus vídeos nos países da América Latina. Em um comunicado oficial, a Netflix declarou que vai implementar um sistema semelhante ao que usou nos países europeus durante a pandemia com o objetivo de reduzir em 25% o tráfego da empresa em provedores locais. Ela reforça, porém, que isso não acarreta na diminuição da qualidade de imagem do usuário. Em nota, eles dizem que abre aspas, Resumindo, a ação que tomamos mantém toda a gama de resoluções de vídeo. Portanto, se você pagou por ultra alta definição, alta definição ou definição padrão, é isso que você vai continuar recebendo de acordo com o aparelho que estiver usando. Ou seja, eles querem manter uma resolução, mas não é porque você vai estar assistindo em 1080p ou 4K que a imagem vai estar nítida. Pelo contrário, pode esperar que vocês vão começar a ver na sua Netflix filmes e séries com imagens um pouco quadriculadas, com alguns borrões. A imagem não vai estar mais nítida porque, como foi declarado, eles estão querendo reduzir o tráfego de internet da empresa e por isso que eles estão diminuindo a qualidade de vídeo, não é mesmo? É, inclusive, hoje eu estava abrindo o YouTube, fui ver o vídeo da Central, né, quando eu fui upar o vídeo e tal, e aí eu vi que a qualidade estava meio estranha. Aí eu falei, ué, será que a gente upou errado o vídeo, né, renderizou errado, alguma coisa desse tipo? E aí eu fui perceber que o vídeo estava em 1080p, estava tudo certo, só que a qualidade estava um pouco mais baixa, né? Então, sim, aí eu entrei nos sites e acabei me deparando por essas notícias de diminuição de internet, né? Então, mesmo que você ainda continue podendo colocar em Full HD, colocando a sua resolução normal, o YouTube e essa Netflix e tal, o Facebook, vai diminuir essa qualidade na hora do streaming, na hora que você estiver assistindo, né? Então, isso é normal, se você vê que os vídeos de youtubers que você gosta e tal, estiver diminuindo, relaxa que não é a sua internet, é a própria empresa que está fazendo isso por causa de uma demanda de internet. Exato, o YouTube já tinha tomado essa decisão na Europa, mas agora é oficial no mundo inteiro, né? Ontem mesmo eles já oficializaram por todo o planeta agora, essa decisão está sendo mantida. Você pode perceber que quando você começar a abrir o vídeo, ele já vai começar com uma qualidade inferior, ele não vai começar em HD, em 4K, o máximo possível, ele vai começar já em uma resolução padrão. E se você quiser, você pode aumentar a qualidade do vídeo, pode colocar em 1080, pode colocar em 4K, mas ele ainda assim vai ter uma qualidade que não vai ser tão boa, ele não vai ser streamado de uma maneira tão fluida. Então, a gente está vendo isso rolando com o YouTube, com a Netflix, e é esperado que todos os serviços de vídeo comecem a funcionar assim daqui pra frente. Eles vão começar a cortar a qualidade pra tentar manter a resolução, mas às custas de uma imagem nítida, às custas daquele serrelhamento, daquele borrão, tudo pra tentar manter o serviço de pé, só que ainda assim não gastando rede, que nem louco. Porque como eu falei, eles estão com medo de sobrecarregar a internet e as redes, e aí sim que a gente teria um verdadeiro problema com, por exemplo, hospitais e delegacias não tendo acesso à internet e essas informações, que é realmente o que é importante nesse momento que a gente está passando, não é mesmo? Inclusive, o próprio Facebook também declarou que vai estar implementando essa redução nas qualidades dos vídeos nas plataformas do Brasil e América Latina. Em um comunicado oficial foi dito que, para ajudar a aliviar as redes neste período de alta demanda devido à pandemia do C-Vírus, vamos reduzir temporariamente a resolução em bits dos vídeos do Facebook e Instagram na América Latina. Queremos garantir que as pessoas possam permanecer conectadas utilizando os aplicativos e serviços do Facebook e continuaremos trabalhando com nossos parceiros para administrar qualquer limitação de transmissão de dados. Então, como eu falei, podem esperar que tudo daqui para frente vai começar a ter uma redução para garantir que o serviço não caia em momento algum. E isso provavelmente vai impactar também os streamers, né? Então, tem uma demanda muito grande por lives lá no Facebook. A galera recebeu contratos milionários para poder fazer transmissão lá, saindo do Twitch. Então, acredito que a galera vai conseguir fazer lives pioradas agora por causa dessa questão, dessa limitação. Então, fiquem ligados. Exato. E olha, não são só questões de vídeo que a gente está esperando por diminuição, não, viu? E que também vai rolar diminuição de internet em videogames. A Sony já acabou de anunciar baixa velocidade de downloads no PlayStation 4 na Europa e, em breve, provavelmente no mundo também. Jim Ryan, que é o CEO da Sony Computer Entertainment, escreveu uma mensagem explicando que a companhia vai estar colaborando com diversas fornecedoras de acesso à internet para aliviar a carga de provedores por todo o mundo. Ele diz aqui, abre aspas, Jogar videogames permite a jogadoras em todo o mundo conectarem-se com seus amigos e família e desfrutar de um merecido entretenimento durante esses tempos de incerteza. A Sony está a trabalhar com fornecedores de internet na Europa para garantir e gerir o tráfego de download para ajudar a preservar o acesso de toda a comunidade na internet. O objetivo da medida é assegurar que não vai ter uma sobrecarga, para que todo mundo não perca sua conexão aos servidores, às custas de velocidades menores, tanto para downloads quanto para atualizações. Então ele mesmo diz que os jogadores podem sentir downloads um pouco mais lentos ou demorados, mas vão, na mesma maneira, desfrutar de gameplays robustas. Agradecemos o apoio e a compreensão da nossa comunidade que estão a fazer a sua parte. Então, galera, é isso daí. Pode esperar que isso já está rolando lá na Europa, mas vai vir aqui para o Brasil também, viu? Como tudo sempre chega no Brasil um pouco mais atrasado, podem ter certeza que em breve vai estar sendo anunciado que os downloads do PlayStation 4 também vão estar sofrendo essa redução, vão começar a demorar um pouco mais. Mas como ele falou, é tudo para garantir que não haja uma sobrecarga nos servidores lá da Sony e da internet em geral de todos os países, não é mesmo? E é até bom essa decisão, porque se você reduz o tempo de download, é preferível você reduzir o tempo de download de um jogo, de uma atualização, do que você interferir no online do jogo. Sei lá, você está jogando um Fortnite, um Apex Legends, e você começa a ter problema de conexão na internet para jogar o gameplay, aí é pior ainda, né? Porque o cara esperar uma, duas, três horas a mais para baixar um jogo, nesse tempo que você está em casa e sem fazer nada, é melhor do que nada, né? Melhor você ter uma gameplay depois decente do que ficar tendo o download rápido e depois não conseguir jogar direito, né? Feliz também é quem tem um HD externo aí cheio de jogo, né? Porque eu comprei recentemente um HD externo de 4TB, botei um monte de jogo lá, está tudo baixado, então pelo menos eu não vou ter que fazer download nenhum nesses últimos dias aí. É o que você falou, né? A prioridade com certeza é a gameplay, então é muito melhor de fato ter um download mais demorado, mas não perder nenhuma qualidade em gameplay, em serviço online, do que a gente baixar tudo rapidinho e essa porra ficar sobrecarregando, dando inconsistência a problema. Não tem coisa pior do que passar raiva em jogo online por causa de internet, pelo amor de Deus. E olha, para finalizar, a gente também tem uma notícia vindo diretamente de Portugal, em que foi declarado o estado de emergência em vigor e o governo de Portugal acabou de aprovar um novo decreto de lei que vai poder permitir limitar ou mesmo bloquear jogos online. De acordo com o decreto de lei nº 10D de 2020, ele visa estabelecer medidas excepcionais e temporárias para responder à epidemia do C-vírus, que continua a se alastrar por Portugal. Em concreto, as medidas descritas pelo decreto de lei são para assegurar que toda a população permaneça com acesso à internet durante este estado de emergência. Assim, com um grande número de pessoas em quarentena, muitos estão indo diretamente, como eu falei, para entretenimento digital. E caso haja necessidade, se a rede estiver sobrecarregada lá em Portugal, agora o governo vai poder limitar ou até bloquear o acesso à internet para poder manter o acesso apenas para as plataformas mais essenciais. E é claro, é uma coisa um pouco mais pesada, isso, mais dura, mas honestamente, é aquela coisa, os serviços essenciais, a demanda tem que ir para o que realmente se precisa. Então assim, se for para cortar o YouTube, o videogame da galera para poder manter os hospitais ativos, para poder manter a polícia informada, que assim seja, a gente precisa pelo menos manter os países funcionando e o entretenimento, a gente corre atrás depois. Inclusive, como você falou, quem tem um HD aí, começa a se preparar, começa a deixar um monte de jogo baixado, porque nunca se sabe o dia de amanhã, ainda mais esses tempos de ser vírus. Jogos offline nunca foram mais importantes nesse momento, né? O pessoal do Google Stage deve estar roendo as unhas de raiva agora. Porque já pensou, internet ruim, limitação, no Stage não tem o que fazer, é jogar online com streaming, é isso. E é interessante essa questão aqui, porque não é nada certo que eles vão bloquear, por exemplo, um jogo online, tipo, ah, eu vou bloquear Fortnite porque tem muita demanda. Não é nada certo, mas se precisar, a galera de Portugal tem que ficar ligada que pode acontecer, né? Então, se previnam, façam aí o seu pé de meia aí de jogos offline, porque se acontecer, você não para de jogar videogame, né? E, claro, tem outros modos pra você se divertir com jogos, né? Eu, por exemplo, aqui em casa, eu monto uma coleção de jogos de tabuleiro, eu curto, o Lionel não curte muito, eu sei que ele não gosta, mas quando não tem jogo online, não tem jogo offline, não tem luz, a gente joga no tabuleiro, é isso. Sempre tem jogo. Qualquer coisa mete o Uno, se não tiver o Uno, vai no truco mesmo. Vamos ver quem berra mais. Mas, olha, a galera de Portugal, fica aí preparada, já deixa o The Witcher 3 baixado, baixa o Skyrim aí e se prepara, porque, como eu falei, não se sabe o dia de amanhã, né? Olha, de qualquer maneira, galera, agora que vocês estão cientes de todas essas medidas que estão sendo tomadas pra poder manter a internet funcional em todos os países, as empresas estão se mobilizando e até a galera de Portugal tomando essas decisões, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham de todas essas medidas? Elas estão sendo muito drásticas? Elas são necessárias? Vocês acreditam que isso vai ser só temporário? Deixem a sua opinião nos comentários e bora debater sobre todas essas medidas da internet durante esses tempos de ser vírus, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês, então deixem o que vocês pensam aí nos comentários abaixo. De qualquer maneira, galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!